Alô galera de Vitória de Santo Antão, Maceió e Natal Última chamada para o show Solo de Dois aí na sua cidade Estaremos chegando em Julho Para mais informações, só me adicionar no Instagram Ou acessar o link aqui na descrição para comprar os ingressos Vamos nessa que vai ser massa, quem não for aguarde o processo Música 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 Então fala galera do tag Tá gravando, vai começar mais uma dia sua logo após Vou pegar essa encomenda que chegou aqui pra mim rapidinho Se liga só na encomenda que chegou aqui pra mim papai, olha só Cerveja por delivery papai, vê se não tem muita técnica Uma dica aí pra quem é de Recife, o aplicativo Aibá É uma loja de conveniência online Se você quer beber cerveja gelada sem sair de casa Cerveja geladinha chegando na sua casa em 30, no máximo 40 minutos Se liga no aplicativo aqui, o aplicativo Aibá Pode baixar aqui aí de graça, totalmente gratuito Acessou aqui o aplicativo Aibá Vou mostrar pra vocês como é que funciona Só você apertar, você veja o que você quer Selecionou Adicionar o carrinho, depois escolhe aqui a sua forma de pagamento E aí é só esperar e ser feliz Então vamos pra mais uma dia sua logo após soltar a vinheta Fui Licença Você sabe onde é que fica o Dona Lindon Você é um deles Run E aí E aí Vem, 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 vem Mito, vamos ver se você é bom ator mesmo Te desafio a imitar a comemoração do Tite pela seleção brasileira E depois da queda, Fijinho Desmaio Manda um abraço pra Vila Tirda Vamos lá Pessoal, licença Você sabe se o Dona Lendor tá muito longe daqui? Só seguir reta aqui Obrigado Olha o gol, 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 goooooooool E aí mano E aí E aí mano, você quer ajuda doido? Caralho E aí mano Você quer ajuda doido? O bichudinho de maior E aí mano, como é que você caiu doido? Porra, não sei, fiquei meio tonto e... E você levou uma queda de 5D, mano Do nada E aí velho, você tá bem doido? Não, tô de boa, tô de boa Olha o link, vamos cair O bichudinho de maior, olha o gol Tô de boa, tô de boa E aí pelo caralho, velho Olha aí O bichudinho de maior, olha o gol O bichudinho de maior, olha o bichudinho de maior, olha o gol Olha o bichudinho de maior, olha o bichudinho de maior, olha o gol Eu vou chamar vocês aí, a gente tem o canal de um... Olha o cara lá, lá de branco ali, olha Filma lá de lado Eu só escutando aqui Boa tarde Boa tarde É... é o que que tem aqui? Só Carajé Só Carajé, tem Carajé? O cross de Riverino, o corpo de vença de Pelé Entra a vida em vantagem Assegado Pelé Tem Carajé? Tem Carajé? Porra Porra Tem Carajé, carai Porra Aê, caramba Peraí, mano Peraí, vai Peraí, vai Leva uma aí Peraí, conta uma Que bueta E aí, carai É muito bom Porra Porra E aí Valeu Licença Você sabe me dizer como é que eu chego no Pass Alphandega? Pessoal Opa Você sabe como é que eu chego no Pass Alphandega aqui? Rapaz, está muito perto É lá na frente Posto logo pertinho ali, é? É Obrigado Logo ali, né? Tchau 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 E aí Então está pertinho, né? É Pertinho aqui, né? É É na primeira ou na segunda? Aqui direto Ah Aí Uma rua antes da ponte tu vai entrar a esquerda e vai seguindo Ah, uma rua antes da ponte aí tu vai sair Valeu! Nuts, 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 quero ver Hoje eu fico com a outra Pensando em você Você está atrasado É? Você está atrasado ainda Tem entrevista de emprego agora 5 minutos 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 É, eu estou atrasado Vai, valeu! 5 minutos 5 minutos 5 minutos 5 minutos tava muito suado aqui. Tinha que dar um banho pra refrescar, né? Vai, valeu, valeu! Na verdade, foi uma pegadinha. O cara tá gravando lá do outro lado ali. O cara já tava invocado. Então é isso, galera. Acho que terminar o vídeo. Queria deixar um recadinho pra você que é de Recife. Dia 13 de julho, sexta-feira agora estará ocorrendo um evento Só Tuerk Boa, com vintage, XM Calçô, PRDT, DJ Glee. Os ingressos estão a venda por 100 reais na Luz da Brasil Neto, nas lojas Chilibis e no app Ingress. Vamos embora que vai ser massa. Então é isso, curte, compartilha, deixa aquele like, se inscreve no canal. E foi! Nos vemos sexta-feira na Só Tuerk Boa!